Olá, tudo bem com você? Hoje começando com notícia da Secretaria de Trabalho, Emprego e Geração de Renda. O projeto Capacita está com inscrições abertas de hoje até o dia 17 de novembro para um processo seletivo que vai preencher 15 vagas para um curso gratuito de maquiador profissional básico. Para participar, é necessário ter 16 anos ou mais, estar matriculado em alguma instituição de ensino, morar em Itatiaia, não ser aluno de outro curso do Capacita, não ser maquiador profissional e estar imunizado contra a Covid-19. As inscrições estão sendo feitas de maneira presencial na Casa do Trabalhador, no bairro Vila Odete. O edital completo desse processo seletivo você confere no link que está aqui na descrição do nosso vídeo ou no nosso site. www.tatiaia.rj.gov.br Até mais!